Olá pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Neste vídeo vamos falar sobre o amor objetal e materialista do narcisista. Uma necessidade de posse e domínio que o abusador terá sobre suas vítimas. Que irá confundir qualquer pessoa como sendo amor verdadeiro e real. Mas para melhor entender o conteúdo deste vídeo é necessário que antes saibamos a definição do verdadeiro amor. E depois sim entender como funciona este amor irreal e falso do narcisista. Pelo seu conceito amor é um sentimento que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Demonstração de carinho e efeto que vai se desenvolver entre pessoas que possuem esta capacidade. Uma força elevada pelo bem-estar do ser humano que proporciona proteção, afeição, paixão, grande desejo e atração. Cada qual em sua circunstância e no seu momento. Certamente quando você dá início a um novo relacionamento. Seu conceito será de que. Arrumei uma nova namorada. Ou arrumei um novo namorado. Ou melhor, estou conhecendo um novo amor. Isto irá sempre ocorrer entre pessoas saudáveis e conscientes. Mas para o narcisista a visão e o conceito sobre o amor será completamente outro. A pessoa narcisista já vai entrar na relação com a intenção de que está acabando de conhecer e adquirindo um novo objeto. Sabemos que existem objetos que muito representam para algumas pessoas ou famílias, talvez pertencem a um ente querido no passado. Os quais nunca serão desfeitos e esquecidos, pelo valor sentimental que representam. Mas nem esse objeto precioso e valioso narcisista verá em você. Para ele você será um objeto descartável que irá servir apenas por um tempo livre de qualquer sentimento. As relações objetais são diferentes das relações emocionais, serão entre um sujeito e um objeto amado, através de um processo de identificação comum. Esta condição apenas contribui para o desenvolvimento do ego do narcisista, pois é a única coisa que ele espera de você. O amor objetal é aquele sentimento imediatista e materialista. Nessas condições você vai ser vista também como objeto pelo narcisista ou algo de estimação. Vejamos exemplos de amor objetal. Meu filho ama pizza, minha prima ama a praia, eu amo a época do frio. Meu filho ama aquele carrinho de brinquedo. Não trata-se de amor, mas sim de um desejo ou preferência por algo que lhe favoreça. Este será o amor objetal que o narcisista terá por você. O pior dentro dessa questão é que o narcisista acredita que ama e assim confunde a vítima com esse falso amor. Será comum você ouvir vítimas de narcisistas dizerem, meu parceiro é rude, nervoso, tem momentos de fúria, mas ele me ama muito. Ou seja, justo aquilo que o narcisista não tem, que é amor. A vítima dirá ter. O narcisista ama apenas aquilo que você possui ou possa oferecer a ele como vantagem. Ele vai amar a sua passividade, a sua submissão e a sua paciência. Será um amor sobre aquilo que você pode oferecer de forma material em detrimento do seu estado emocional. O narcisista vai chegar como salvador da pátria e a sua bandeira principal será esta de falso amor, objetal e transparente. Sou a solução de todos os seus problemas. Sou a realização de todos os seus desejos. O amor dos contos de fadas. Eu sou narcisista perverso. Mas prefiro que você me chame de amor. Mas no fundo são agressores psicológicos de primeiras categoria, vampiros emocionais, manipuladores compulsivos e sanguessugas. As pessoas empatas, com baixa autoestima, que acabaram de sofrer alguma perda e que se encontram fragilizadas. Pessoas que estão à procura do amor perfeito. Essas são características comuns das vítimas selecionadas pelos narcisistas, que vão dizer, encontrei objeto perfeito de manipulação. Nos relacionamentos com narcisistas a troca de cuidados e desejos não será possível. O narcisista só recebe. O egoísmo é patológico. A demanda é infinita e desenfreada. A inveja do narcisista é um componente que inevitavelmente vai existir na relação, e estará lançado uma disputa e não uma troca. O amor objetal estará ligado apenas na manipulação que passará a ser seu instrumento de trabalho. A mente do narcisista perverso e vazia. Não há sonhos, projetos, não há um eu verdadeiro por detrás da máscara. Tudo que ele apresenta são ideias roubadas, sonhos roubados, energia sugada. Suas vítimas se veem amarradas, onde suas vidas são sequestradas. O narcisista joga contra a verdade a todo tempo. Todo o seu comportamento, seus valores e ideias serão trocados. Você não vale nada, o narcisista é dono da razão, da moral e da ética. Ele vale tudo. Diante da indignação com tantos absurdos, a vítima se vê agressiva e revoltada. Esses comportamentos de revolta validam ainda mais as acusações do narcisista sobre a vítima. Onde o abusador dirá, te amo tanto, faço tudo por você, mas você nada faz para mim. Essa será uma tentativa de inverter os papéis. Exatamente por não serem pessoas reais que os narcisistas mentem com tanta facilidade sobre o tudo. Eles inventam personagens de acordo com a conveniência e vivem como se fossem esses personagens inventados. Nem mesmo a família dessas pessoas as conhece de verdade. Estes familiares sabem que há algo errado ou estranho, mas não sabem do que são capazes. Pelo contrário, por causa do afeto que sentem, com frequência os apoiam e se tornam seus facilitadores. Até o sentimento de amor com os familiares será falso e objetal. Não é fácil fingir ser quem você não é. Mais difícil ainda, fingir sentimentos que você é incapaz de sentir. É um esforço enorme e por isso, frequentemente cometem deslizes que aos olhos de alguém bem treinado e com boa autoestima, são claros sinais de que estão lidando com um transtornado mental. O problema é que o típico alvo de narcisistas são pessoas românticas e empáticas, que acreditam nas pessoas, aquelas que normalmente saíram de relações sofridas e cultivam sonhos de um amor verdadeiro. No mundo de fantasia de um perverso narcisista, tudo é justificado para que lhes obtenham o que desejam e lhes convém, e jamais vai se preocupar com as consequências que irão causar. Dentro deste suposto relacionamento afetivo, você vai se deparar frequentemente com características do parceiro que trazem à tua conflitos, questionamentos e principalmente dor. É comum que em todos os relacionamentos existam diferenças que causem algum tipo de atrito ou desconforto, mas especificamente quando nos envolvemos com narcisistas, devido à sua incapacidade de amar e de criar vínculos, as coisas podem mudar de cena, motivando inúmeros prejuízos e destrutividade. As suas narrativas possuem um tom de grandiosidade, tendem a desprezar ou diminuir o valor de outras pessoas, buscando destaque e admiração. A relação costuma evoluir para uma dinâmica muito destrutiva no sentido que, para manter-se superior em evidência, desvaloriza seu parceiro distorcendo situações. Nessa dinâmica fortemente marcada pela desigualdade na capacidade de amar, fica claro que o que permeia a relação é um sentimento mútuo de dependência. Por um lado, alguém com delírios de grandiosidade que não conhece os conceitos de amor, troca e parceria. Por outro, alguém com baixa autoestima na posição de submissão e na busca incansável por reconhecimento do abusador. Para romper esse ciclo, não há outro caminho a não ser um corte rápido. Limpe por inteiro em qualquer contato que se tenha com esse tipo de gente. Enquanto você não tomar essa atitude, o abusador estará ali presente, dizendo tudo aquilo que você deseja ouvir, mentindo amor até quando não restar mais nada da pessoa que você é. Obrigado por assistir. Se você gostou curta o vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário. Faça sua inscrição neste canal. Reflexão em luz sempre com você.